Os sons da natureza com os pássaros, o vento nas folhagens das árvores e outros elementos já são suficientes para atingir os níveis de decibéis estabelecidos como limite legal de ruídos permitidos pela lei do silêncio, que é federal. De acordo com o autor da emenda à regulamentação municipal da lei, foram estabelecidos parâmetros para que as exigências não inviabilizem os empreendimentos comerciais da cidade que trabalham com música ao vivo. Muda significativamente duas questões fundamentais que foi um pedido da sociedade que veio aqui através das audiências, das reuniões, pedindo primeiro para conceituar o que é música do que é barulho, o que é ruído. Fazer essa diferenciação técnica de uma questão para outra. E o outro ponto que eu considero fundamental é que a medição dos decibéis seja agora não mais no local da origem, mas sim no local da denúncia. Um documento já foi enviado ao CONAMA para pedir a revisão das normas de regulação que classificam os níveis de decibéis toleráveis em cada ambiente. Mas para os músicos ainda falta fazer uma outra diferenciação, que é entre a arte e o entretenimento, para poder controlar melhor os abusos. Quando você põe um som no seu carro na frente do bar ali, você está se entretendo com o seu brinquedo, com o seu som lá. Isso só diz respeito a você, não a coletividade. Quando você está fazendo arte, você está fazendo arte para todo mundo. A aprovação dessas alterações é considerada um primeiro passo na solução do problema. Mas agora vai ser necessário fazer também uma revisão da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, já que algumas ruas importantes aqui de Campo Grande, como a Bom Pastor, a Brilhante, Euclides da Cunha e até mesmo a Afonso Pena, que nasceram residenciais, hoje já demonstram uma vocação muito mais comercial. O vereador Eduardo Romero acredita que esse debate deve ser ainda mais longo devido às consequências das alterações na Lei do Uso do Solo. Mas já existe um início de discussões sobre o tema. A lei precisa ser revista e repensada justamente para essas questões, para atender toda a necessidade. Atender aquele que quer ter o seu descanso, o seu sossego preservado, mas também atender aquele que quer ter o seu momento de compartilhar cultura, a arte, estar entre os amigos e a sua família. Obrigado. 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 Obrigado.